Só existe um pré-candidato que tem coragem e projeto para cobrar mais impostos dos super-ricos e menos da classe média e dos pobres. Que foi prefeito, governador e ministro da fazenda. Nunca gastou mais do que podia e sempre deixou as contas em dia. Que vai garantir aumentos do salário mínimo sempre acima da inflação. Cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Vamos cobrar sobre lucros e dividendos dos grandes acionistas. Vamos taxar as fortunas que passem de 20 milhões e aumentar o imposto sobre as grandes heranças. Já tá na hora de você olhar pro giro.